Obrigado, Barbosa. Bom, tentando também ser rápido e tentando, como o Marco tentou ser rápido aqui, eu também vou ser bastante resumido na nossa contribuição. Essa contribuição aqui é basicamente em cima de serviços convergentes. Tem-se falado muito, ao longo desses últimos dois dias, de novo modelo, tem-se falado também de arquitetura. Enfim, no final do dia, nada disso vai ser válido se não forem criados novos serviços, quais serviços são esses, e que vão contribuir para melhorar ou para aumentar a receita das operadoras. Para não fugir à regra, o Pedro, acho que já viu esse slide em algum lugar, Pedro? A diferença é que o seu é da Europa, o meu é dos Estados Unidos. Ele mostra exatamente o desafio que as operadoras estão sofrendo hoje. Ele mostra claramente a queda do gasto em telecomunicações, mas, por outro lado, ele começa também já a indicar alguns caminhos, que é o aumento no gasto em mídia e entretenimento. Essa é uma tendência, como o Pedro mostrou, que também está na Europa, é a mesma coisa. O gasto em comunicações lá já está estável, se não me engano, em torno de 2,5%. Já está estável há alguns anos. Então, o desafio das operadoras é justamente reagir a essa tendência. Um dos exemplos que a gente está vendo a essa reação é o que se chama de IPTV, ou de vídeo sobre banda larga. Mas, aqui, ainda tem um risco, que é simplesmente você estar migrando receita de um lado para o outro. Aqui, ele mostra... Aqui, ele é uma análise que foi feita, um estudo em cima de algumas consultorias e também algumas pesquisas de mercado que a Lucente tem feito. O que está mostrando aí é que tem, sim, espaço para crescer a receita. Então, está se vendo um aumento no addressable market de novos serviços, indo de 71 bilhões para 187 bilhões em três anos. Uma coisa interessante aqui que a gente está chamando, quando se fala de gasto, tanto nas empresas, mercado de massa, e no prosumer. O que é esse prosumer? Isso aí é uma brincadeira que a gente está falando, que é o profissional e o consumidor. está começando a ficar difícil de você fazer uma distinção do serviço que você utiliza. Ou seja, você quer ter sempre disponível, onde você estiver, você quer ter todo o acesso às suas ferramentas de trabalho, assim como você também quer ter acesso às suas ferramentas como consumidor. Ou seja, se você está no trabalho, você quer ter acesso à sua casa, a dispositivos de segurança. Se você está em casa, você está querendo ler os seus e-mails. Então, isso aqui começa a mostrar um pouco o caminho, ou seja, que é a criação de novos serviços. É uma maneira de estar crescendo o bolo e não correr no risco que foi dito anteriormente, que é simplesmente você estar migrando receita de um lado para o outro. Então, resumindo, quais são os desafios que o mercado impõe aos operadores, que é a preservação e expansão de receita, satisfação do cliente, operar eficientemente. Ou seja, aquilo que todos nós sabemos, que todos nós ouvimos dos nossos clientes, que é aumentar o top-line, criar novos serviços, reduzir as despesas operacionais. Para isso, a Lúcia, a gente já tem dito e tem trabalhado já há algum tempo no que a gente tem falado na arquitetura IMS. E essa arquitetura IMS, que também já foi aqui comentada, ela basicamente vai estar endereçando as necessidades do operador para ter as suas redes preparadas para estar sendo mais ágil na criação de serviços. Ou seja, você deixa ele ficar tão preocupado com a sua rede e passa a se preocupar exclusivamente na criação de novos serviços. Aqui, uma pequena diferença. Algumas pessoas aqui comentaram de IMS para daqui a dois anos. De novo, IMS é um conceito, é uma arquitetura. Ela não é uma coisa que você dorme hoje e acorda amanhã em IMS. É algo que você começa a implementar pouco a pouco na sua rede. Existem alguns elementos de rede que você começa a implementar para daqui, talvez a um ano, a dois anos, você ter a sua rede preparada e estar focada, então, na criação de novos serviços que vai conseguir fazer, então, com que você consiga crescer o bolo de receita. Resumindo, o IMS, basicamente, ele é um acesso agnóstico, então, tem por base, obviamente, a utilização do protocolo SIP. É uma ferramenta para você criar serviços, gerenciar esses serviços e entregá-los rapidamente. Aqui, de novo, é interessante o que esse slide basicamente diz é que a arquitetura IMS vai estar permitindo você criar toda uma gama de serviços convergentes, permitindo que você acesse isso independentemente do local onde você estiver. Se você está em casa, se você está no trabalho, se você está a caminho. E aí, ele comentando aí, também, indo ao encontro um pouco do que o Rodrigo comentou na apresentação dele, que você cria, você começa a dar uma maior liberdade para o seu usuário. O usuário começa a ter uma liberdade maior, ele começa a influenciar um pouco mais. Pulou uma parte aqui, infelizmente. O que tem um slide aqui que mostra, que aí fecharia bem o que a gente está dizendo, que é uma pesquisa que a Lúcia fez no mercado americano, onde fica claro que como esses novos serviços convergentes, eles contribuem para o aumento do bolo. mostra um crescimento de 40% na receita por ano, advinda da criação desses novos serviços. E quais são esses novos serviços? Então, como eu tinha comentado, o IPTV é um novo serviço, aí tem o que a gente chama de Active Phone Book, ou tem o iLocator, que é a localização das pessoas. Mas é uma coisa extremamente interessante, onde você percebe que hoje, nessa pesquisa, os serviços que a gente chama de Features Driven, eles começam a uma curva a ficar flat, e um crescimento expressivo dos serviços que nós temos cunhado, como Lifestyle Driven. Essa última aqui é simplesmente para mostrar um pouco do que é um dos serviços, o Active Phone Book, que é uma das coisas que a gente tem disponibilizado para os clientes, que no fundo é um messenger incrementado, onde você pode gerenciar toda a sua lista de contatos, você, ele começa, tem uma coisa interessante, ele pode ser um provedor, uma das suas listas de contato é um provedor de conteúdo, ou seja, alguma coisa dinâmica que vai saber a sua presença, a sua disponibilidade, em função de onde você está, ele vai aparecer lá, se você, no teu laptop, os serviços que você tem disponível. voltando no caso de IPTV, agora a gente já está falando na questão do Mobile TV, que é exatamente aquela questão, não tanto de mobilidade, mas de portabilidade, é como a gente chama. Independente de onde você estiver, você vai ter acesso aos serviços que você tem lá classificado no teu perfil. Esse aqui é um outro, ainda mais como exemplo também, que é o iLocator, de novo, é um serviço que faz uma mistura do teu perfil, dos serviços que você tem disponível, em cima da tua localização. Ou seja, quando você está em casa, ele identifica, quando você está no trabalho, ele identifica quais os serviços que você quer que o aplicativo, ele te lembre que você tem ali disponível. Essa contribuição da Lucent, aqui, basicamente, para estar, de novo, em cima de serviços convergentes, como que é uma das maneiras que a gente vai poder estar criando, aumentando esse bolo e fugindo um pouco dessa queda que nós estamos vendo na receita de vós. É isso. Obrigado.